Hey, não ande comentando por aí Dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Hey, eu sei que você gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver Hey, não pense que deponha a seu favor Falando por aí do meu amor E zombando de mim Hey, às vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir O que eu sinto por ti Eu sei Ainda quer se iludir Pra que falar de mim Hey, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui o perdedor No seu jogo de amor Hey, não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz Pra que, pra que, pra que querer fazer de conta em mente Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em mim Você nunca pensou em me querer Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em mim Você nunca pensou em me querer Você nunca pensou em mim Eu sei Você nunca pensou em mim Eu sei